Sou Beatriz, professora aposentada da Rede Estadual e militante do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação desde 1985. Com muito orgulho faço parte da Chapa 1, um campo político de lutadores, educadores que cotidianamente organizam em suas escolas, lutam por uma educação de qualidade e pela dignidade dos profissionais de educação. Todos eles, professores, funcionários, animadores culturais. Precisamos reorganizar nossa categoria porque temos muita luta pela frente. Luta pelo piso nacional, pelo plano de carreira, em diversos municípios e na rede estadual, pela dignidade e pela inclusão dos funcionários nos planos de carreira, pela admissão e pelo reconhecimento dos animadores culturais no nosso Estado. São muitas lutas pela frente, principalmente de resgate da escola pública, que vem sofrendo inúmeros ataques, sejam eles do governo federal, do governo estadual ou dos governos municipais. Por isso, Vote Chapa 1. Venha conosco construir e reconstruir as lutas necessárias para que o nosso povo tenha uma educação de qualidade e que os profissionais de educação sejam valorizados. Portanto, Vote Chapa 1 para o CEP-RJ nos núcleos e nas regionais. É importante alertar e chamar toda a categoria para a luta e para a resistência contra a implementação do novo ensino médio no nosso Estado. Esse novo ensino médio é um grande ataque ao direito à educação da classe trabalhadora. Ele retira disciplinas importantíssimas e fundamentais, como história, filosofia, sociologia, artes, reduzindo a grade, a matriz curricular, o número de aulas que os nossos alunos têm, empobrecendo bastante o currículo. Só tem mesmo como disciplinas obrigatórias português e matemática. Como educadores, nós não podemos admitir isso. Temos que lutar para que o currículo básico seja composto de todas as disciplinas em todos os anos, para que nenhuma disciplina tenha menos de dois tempos de aula em todos os anos, para que os profissionais de educação, professores, tenham uma matrícula em uma escola, com fidelização em apenas uma escola. Por isso, é importante organizar pela base da categoria, organizar pelas escolas, organizar os conselhos escolares para resistir a mais esse ataque e avançarmos nas nossas conquistas. A Chapa 1, Unidade para Lutar, Sindicato Forte se faz com a categoria, é um campo político no sindicato que acredita que qualquer vitória só é possível com a mobilização ampla de toda a categoria. Vamos para a luta, venha para a luta, todo mundo junto. Faço aqui um chamado a todos aqueles das redes municipais para que votem na Chapa 1, nos seus núcleos e nas regionais do Rio de Janeiro. Precisamos fortalecer a base da categoria e as pautas comuns das redes municipais. Precisamos engrossar esse caldo, precisamos dar consistência à organização nas redes municipais, mas que não fiquem de forma isolada, cada um no seu município. Temos uma pauta comum a ser conquistada, o piso nacional, plano de carreira e grandes melhorias estruturais nas redes municipais. É necessário avançar na organização dos funcionários administrativos e que eles sejam incluídos nos planos de carreira com uma carga horária também delimitada em 30 horas. Então é necessário que a gente tenha a organização das redes municipais em conjunto também, que a gente tenha as nossas pautas articuladas em todo o território do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, fica aqui um chamado da Chapa 1, um chamado aos companheiros das redes municipais. Vote Chapa 1 no seu município ou nas chapas no seu município, que são unificadas com a Chapa 1 para o CEP-RJ. Precisamos fortalecer o nosso sindicato pela base da categoria. A CEP-RJ.